Sabe qual é a vida perfeita? É aquela que você não espera nada de ninguém. E que o teu maior incentivo é você mesmo. A tua maior força vem de Deus. E quem você mais pode confiar é no Senhor. Essa é a vida perfeita. Que por mais que durante o teu dia a dia você tenha pessoas ao teu redor que estejam ali sempre te apoiando, te incentivando. Mas no final do dia é só você e Deus. Imaginei. Você é o seu maior incentivo. Não deixe ninguém tentar destruir os teus sonhos. Nem apagar o que você já fez de bom. Nem destruir os teus sonhos. Apagar a tua história. O que você já fez. Não deixe ninguém tirar de você o que você tem de melhor. Não deixe que ninguém substitua a tua presença com algo insignificante. Você é especial demais. Você não precisa me indicar atenção, nem afeto, nem carinho. Você é especial demais para ter essa necessidade. Você só fica onde é bem-vindo. Onde você não é bem-vindo é porque aquele lugar não é para você. Não é o lugar que vai te fazer insignificante. É você que é muita coisa para aquele lugar. Sabe? Muitas das vezes você pode até ter pensado que não é ninguém. Que a tua presença não te faz para alguém. Mas não é mesmo assim. Você é muito importante. Você é muito significante. Você é muito além do que você imagina. E não deixe ninguém colocar sobre você preço a mim. Porque você não tem preço. Você tem valor. Valor inestimável. É assim. Tá, maravilha. Tchau. Tchau. Tchau.